Olá, você se considera uma pessoa noturna ou diurna? É, eu sou mais noturna. Diurna. Noturna. Noturna, porque eu prefiro a noite que eu goste de dormir. Mais diurna, porque eu durante o dia estou mais ativa. Diurna. Noturna. Noturno, porque a noite para mim eu sou mais produtivo, de manhã eu sou meio preguiçoso. No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como funciona o nosso relógio biológico. Quer saber também? Fique ligado. Quem participa desse bate-papo é Nonato Rodrigues, neurologista e especialista em medicina do sono. Seja bem-vindo. Muito obrigado, menina. Para a gente começar, Nonato, a gente realmente tem um relógio biológico no nosso organismo? O que fazem esses relógios internos? Nós temos vários relógios. Nós todos somos uma interação maravilhosa de relógios dentro do nosso próprio organismo e do nosso organismo com a própria natureza. O relógio biológico, que se fala mais frequentemente, que aliás ganhou o prêmio Nobel, é aquele relógio que veicula a presença de sono e de vigília, intercalando-se, alternando-se ao longo de 24 horas. E esse relógio divide a população em cronotipos, né? Quais seriam esses cronotipos, que seriam os perfis biológicos? O importante é a gente saber que nós temos um determinado número de horas para dormir, e isso faz parte do relógio biológico. E uma outra coisa muito importante, que a gente esquece frequentemente, é preciso que esse tempo de sono ocorra começando numa determinada hora e terminando numa determinada hora e essa hora sendo noturna. Baseado nisso, nós temos basicamente o perfil intermediário, nós temos um perfil matutino, que são aquelas pessoas que gostam de deitar cedo e levantam cedo, e os vespertinos, que deitam mais tarde e levantam mais tarde. Além disso, tem outros perfis, você sabia? Existe o perfil da pessoa que precisa de pouco tempo de sono, 5 horas de sono, e aqueles indivíduos que precisam de muito tempo de sono. E esses que precisam de muito tempo, a gente tem a impressão de que eles são um pouquinho mais despertinos. E qual que é a influência da luz no nosso relógio biológico? A gente trouxe aqui até um infográfico para facilitar na explicação de como realmente o claro e o escuro realmente influenciam no nosso organismo, né? Vamos lá, tem aquele horário principal que é a liberação de cortisol, né? E automaticamente, mais tarde, aquela secreção de melatonina. Nesse período todo, como funciona? Basicamente, durante o começo da manhã, nós temos um pico de liberação de cortisol, em torno de 7 até as 9 da manhã, que acontece se nós estivermos de pé e acordados. Não adianta estar deitado na cama, né? No escurinho. Vamos dizer assim que nós vamos contra a própria natureza se isso acontecer. E a partir daí, nós temos a liberação de cortisol, aliás, ela é cíclica também. Ela também segue um ritmo. A partir daí, nós vamos ver progressivamente um aumento da atividade física, da atividade atencional. Após o almoço, existe um decréscimo disso. Coincidindo também com o decréscimo da temperatura corporal e do próprio cortisol. E a seguir, um novo pico de vigília que vem em torno das 6 da tarde. Que, por acaso ou não, é o momento do happy hour. E a partir daí, um decréscimo progressivo, não só da temperatura corporal, mas é o período, digamos assim, de menor cortisolomia. Quer dizer, menor índice de cortisol no sangue. Ao mesmo tempo que há um aumento da secreção de melatonina, que atinge o seu pico aí, em torno de 11 até 1 da manhã. É o momento que nós estamos mais propensos a ter sono. A pressão de sono, ela é maior nesse momento. E aí, nós começamos a esvaziá-la dormindo. Pode sofrer alguma alteração do tipo da pressão arterial, como a gente está vendo aqui, da própria temperatura do sono, do humor. O que ele altera em nós? Existem algumas doenças, como por exemplo a insônia, que altera terrivelmente o cortisol. Deixando o cortisol aumentado no momento que ele deveria estar lá embaixo. E esse cortisol aumentado é um dos grandes responsáveis por hipertensão arterial, por aterosclerose e por outros tipos de problemas de saúde. Existem algumas doenças, por exemplo, respiratórias, a síndrome da apnea obstrutiva do sono, que faz basicamente a mesma coisa. Fragmentando, quer dizer, interrompendo a continuidade do sono noturno, impedindo que haja aquela reciclagem e que faz com que o cortisol estivesse diminuído e aumentasse de manhã. Nesses casos, o cortisol permanece basicamente em níveis altos para o horário. E uma coisa que é interessante falar também é que a idade faz isso na pessoa. A pessoa de um pouco mais de idade, ela tem uma tendência a ter uma curva de cortisol mais achatada. Ela permanece no nível mais alto de cortisol. Por isso a importância de respeitar realmente o ritmo do seu relógio biológico, né? A gente chama isso de higiene de sono. Se a pessoa não tem uma higiene corporal, não lava as mãos, não tem hábitos adequados de higiene, ela vai adquirir uma parasitose. Mas se ela tem maus hábitos, por exemplo, fuma, a gente sabe que tem mais propensão a câncer. E se ela não tem hábitos de sono corretos, ela vai desenvolver um problema do sono e logo em seguida metabólico. Bom, temos a pergunta de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Ela foi enviada pelo nosso WhatsApp. Eu me chamo Ronei Vídia Maior. Falo aqui da cidade de São Félix do Xingu, no estado do Pará, na região araguaia paraense, no sul do estado. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Como funciona o meu relógio biológico? E quais são os malefícios para a minha saúde? Pois é, basicamente nós discutimos isso. O relógio biológico é aquele que determina o momento em que nós estaremos acordados, quanto tempo nós deveremos ficar acordados, a hora que nós deveremos dormir, quanto tempo nós deveremos dormir. Isso é veiculado. O maior marcador de tempo, aliás, em alemão, doador de tempo, Zeitgeber, é a luz e o escuro, essa alternância. E nós podemos enganar esse relógio biológico. Como? Através da luz artificial, sobretudo com espectro de frequência azul, que a gente costumeiramente vê em luz de LEDs. Ora, esse espectro de luz abole ou diminui bastante a melatonina, que é o grande demonstrador dessa alternância clara e escura para o nosso cérebro. Isso seria o crono desajuste? Isso seria o crono desajuste, ou o que se chama, algumas vezes, de jet lag social. O jet lag é quando nós transformamos muito rapidamente esse relógio local em um outro relógio, geralmente com três meridianos ou mais, quer dizer, com três horas ou mais de diferença. E esse cérebro que foi rapidamente transportado para esse outro horário vai precisar de um tempo para fazer com que os mecanismos de sono entendam que as oito horas da manhã do primeiro local não é oito horas da manhã no segundo. Então, tem formas de amenizar essas mudanças de fuso horário? Sim. A gente pode fazer uma preparação prévia. Ao longo de quatro, cinco dias antes da eventual viagem, a gente pode tentar colocar esse relógio no horário do destino. E a mesma coisa na volta. A Cláudia Rodrigues, de Aparecida de Goiânia, Goiás, também quis participar do programa. Ela nos enviou a seguinte pergunta. Como a alimentação pode prejudicar a qualidade do sono e desregular o relógio biológico? Em termos de alimentação, eu preferiria falar da alimentação líquida. Agora, nós sabemos, por exemplo, que os mecanismos que controlam o início do nosso sono, eles funcionam a partir do estímulo dado por uma, várias substâncias, mas tem uma muito importante, que é a adenosina. A adenosina diz para o cérebro que está na hora dele responder à não existência de luz e fazer com que haja sono. Muito bem. A adenosina, ela pode ser inibida em quase 100% por uma substância. Sabe qual? A cafeína. Então, as pessoas que têm o costume de tomar café, sobretudo no final do dia, podem sofrer com insônias, etc. É um problema geneticamente determinado também. Mas, a gente, a priori, nunca sabe quem é que responde muito bem e quem não responde. O sedentarismo também pode prejudicar esse ritmo interno? Na medida em que ele pode levar à obesidade, ele pode levar a doenças cardiovasculares e elas, sim, atrapalharem o sono. Vamos a mais uma participação. Agora, uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Meu nome é Paulo Roberto, da Rádio Viagem FM, Pauru, São Paulo. O uso do celular à noite realmente atrapalha a produção de alguns hormônios? Inibe a produção de melatonina? Isso é verdade. É. E aí, nós voltamos àquele aspecto da luz azul. Essa luz, ela inibe bastante a melatonina. Celular, tablet, computador, usados no momento em que nós deveríamos estar seguindo para a cama para dormir, são venenos para o sono. Se absolutamente é necessário e não tem outro jeito a não ser usá-lo durante a noite, eu até aconselharia que se instalassem, existem alguns aplicativos para isso, um filtro de luz azul para essas telas. Por fim, a Patrícia Silva, de Ribeirão Preto, São Paulo, quer saber. Se o desequilíbrio de nosso relógio biológico dar-se-á pelo individualismo exacerbado e competitivo que vivemos hoje? Sim. Esse processo é acelerado, né? Sem dúvida. Nós estamos numa sociedade que é extremamente competitiva, uma sociedade que perder sono é moda, uma sociedade que tem como moeda a produção. Além disso, é uma sociedade extremamente cafeinada. É uma sociedade que faz esporte, que nós sabemos que aumenta a temperatura corporal, no momento que ela deveria estar diminuindo, nós fazemos esporte à meia-noite. É uma sociedade que se viaja muito, não se tem preparação para isso previamente, e infelizmente, por último, é uma sociedade onde a medicina do sono, que sabe tanto, que progrediu tanto ao longo desses últimos 30 anos, não tem ainda consultores para a determinação de políticas de saúde a nível de nação. Pegando esse gancho para a gente finalizar, né? Realmente, às vezes o nosso trabalho coloca um ritmo na gente que a gente não pode sair do padrão. E como a gente faz para solucionar essa questão? Porque o nosso ritmo biológico nem sempre pode ser o mesmo do ritmo do nosso trabalho. Tem como conciliar? Como equilibrar? Qual dos dois é mais importante para a saúde? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho, assim, um apreço muito grande pelos jornalistas que têm que viver em torno dos horários que as coisas acontecem. Da mesma maneira, aqueles que são obrigados a prestar serviços durante a madrugada, nós, médicos, que vivemos em regime de plantão, muitas vezes, bombeiros, policiais e todo esse povo corajoso que, às vezes, sofre tanto por problemas que o trabalho lhes impõe. É uma pergunta muito difícil. Ainda não tem solução para isso. Algumas vezes nós conseguimos corrigir esses problemas, outras, infelizmente, não. Nonato, muito obrigada pela presença. Espero que volte sempre. Foi um prazer muito grande estar aqui. Se houver necessidade, alguém quiser se inteirar mais, pode consultar o nosso site. Nós temos mais informações a respeito. E eu agradeço imensamente o seu convite. Muito obrigada. É isso aí. Ouça o seu relógio interno e respeite as suas necessidades. Se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima.